O Raul Gil, ele juntou a campanha Salve o Henrico. Então você vai ver, ele estava lá em São Paulo no SBT e gravou para ajudar o Henrico. Fala aí, grande Raul Gil! Olha aí, meu amigo, vamos salvar o Henrique, que ele está com uma doença rara. E ele precisa muito da nossa doação. Faça um favor, faça uma caridade. Salve o Henrico. Ele precisa de nós. É, Raul, e precisa muito. A família está empenhada. Olha, parabéns o pai, parabéns a mãe, os familiares, os avós. Está aí o menino, esse é o Henrico. Esse é o Henrico. 15 milhões de reais. Só para você ter noção. Já tem quanto, hein, Sandra? Já passou de 10, né? Já passou de 10 milhões. E, se Deus quiser, vamos chegar lá. Mas é uma covardia de quem tem coragem. Você pode ter certeza que tem lá.